Esse é o Democracia na Teia e hoje a gente está recebendo com muito prazer, Rodrigo Constantino, é um prazer te receber aqui. Prazer é meu. Eu agradeço você ter vindo, moro em Miami, certo? Na Flórida, para a gente bater um papinho aqui sobre liberalismo começando. Eu queria te fazer uma pergunta, são perguntas que eu escuto o tempo inteiro, certo? Porque partilho também da visão liberal de mundo e tal, que é o seguinte, a primeira seria a seguinte, existe liberal no Brasil? O que significa ser liberal no Brasil? Ser liberal no Brasil significa ser um escroto que quer que as pessoas fiquem pobres para sempre? Insensível. Insensível ao sofrimento? Não, existe liberal no Brasil, sim. Eu sou ligado ao movimento liberal desde quando a gente enchia só uma Kombi, hoje acho que consegue lotar uns dois ou três maracanãs e é curioso porque está mais na moda o liberalismo. Então tem muita gente tentando tirar casquinha disso de forma oportunista. Então querem botar a jaqueta liberal, como disse uma vez o Gustavo Franco, tanto do lado mais social-democrata, tucanos tentando se passar por liberais, como do lado mais reacionário. Gente que não tem nada a ver com liberalismo tentando se passar por liberal. É óbvio, Pondé, que existe uma elasticidade dentro do liberalismo, você sabe isso tão bem quanto eu, tem uma trajetória das ideias liberais e permite algum espaço mais progressista, tipo o John Stuart Mill em algumas áreas, e algum espaço mais conservador. Vamos lembrar que o Edmund Burke, que eu sei que você gosta, eu também adoro, e é considerado o pai do conservadorismo moderno, ele era um liberal Whig. Então muita gente esquece disso, ele viu ali o horror jacobino e falou, opa, precisamos reagir um pouco a isso. Então eu mesmo não tenho uma trajetória nesse sentido, eu me considero um liberal clássico, o que que é isso, né? Não é insensibilidade em relação aos pobres, é defender a livre economia, o império da lei, a propriedade privada, certos pilares básicos da civilização ocidental. E ao mesmo tempo eu fui me tornando, com o passar dos anos, mais conservador na área dos costumes e tudo mais. Por quê? Porque eu percebi que alguns liberais mais radicais, liberais libertários, estavam flertando ali com aquela coisa revolucionária, fazer tábula rasa da sociedade, um construto social abstrato da sua cabeça, ignorando todo o acúmulo de conhecimento por meio de tradições, por meio de hábitos e costumes que nós temos na sociedade. Então eu fui me tornando um liberal mais cético, humilde e que respeita então esse arcabouço de valores morais que a gente herdou e precisa de alguma forma preservar. Quer dizer, você, o que você falou me lembrou a fala de um conservador britânico, Scruton, muito famoso, que acabou de falecer, em que ele disse, tanto em Roma quanto em Paris, em maio de 68, que diante daquela bagunça, ele percebeu que ele estava do outro lado, que ele era contra a bagunça. Exatamente. É um pouco de ordem, restabelecer um pouco de ordem contra a anomia. E essa questão do legado de maio de 68 é fundamental para definir o liberal hoje. Porque o que acontece ali? Muitos liberais, mesmo na época da Revolução Americana e também francesa, flertaram com essa coisa radical de mudança abrupta, em vez de gradual, reformista. E o próprio Thomas Jefferson e Thomas Paine, pais fundadores americanos, um deles foi preso pelos jacobinos depois, mas se encantaram com aquele troço lá. E ali começou, na minha opinião, muitos problemas. E maio de 68 ainda é uma espécie de consequência disso, assim como Revolução Bolchevique antes e tudo mais. Mas a esquerda se adaptou ao longo desse tempo, deixou um pouco Marx para trás e abraçou mais Gramsci e Escola de Frankfurt. E ali, em maio de 68, eu acho que houve muito esse shift e a esquerda se adaptou para a relação, para a questão dos costumes e tudo mais. Começou ali a querer subverter a ordem. Começou a querer destruir, de certa forma, todos os pilares da civilização, como essas estruturas que preservavam a liberdade individual. Família, religião e por aí vai. E o liberal se sentiu ali um pouco perdido e dividido. Então, muitos liberais começaram a aderir a esse lado mais libertário, libertino. E muitos outros liberais começaram a entender o seguinte, olha, junto com vários conservadores, esse troço aí é importante. Esse troço, leia-se, algum tipo de ordem, algum tipo de freio aos apetites. Freud, no Mal Estado da Cultura, falava isso, né? Nós somos seres que precisamos segurar os apetites. É, só acha que as pessoas são plenamente felizes os iniciantes. Exatamente. Conviver com as frustrações. É, mas assim, você tocando mais de 68, quer dizer, em mais de 68, a esquerda, já começando a partir de meados dos anos 50, quando veio à tona os escândalos do Stalin, a esquerda ficou um pouco numa posição que era assim, pô, não dá para ser soviético mais do que a coisa pegou. Mal está matando gente mais na China. Então, tem uma coisa que é assim, a esquerda entrou numa de vamos democratizar a democracia. Então, entrou nesse negócio, deixou, eles viram que o proletário estava com degolho. Isso. Então, eles entraram numa de assim, negros, mulheres, gays. Exato, todos os abandonados da sociedade, inclusive criminosos, marginais. Chegamos a Foucault e a defesa de abrir as prisões. Foucault, exatamente. Então, ali começou a degringolar tudo em relação a essa questão social e muitos liberais caíram nessa ladainha e foram inocentes úteis dessa esquerda. Tanto que Foucault chegou a tecer um ou outro elogio, por exemplo, aos austríacos, que você sabe que eu sou um seguidor de Mises, Reich. E muitos herdeiros intelectuais do próprio Mises, hoje em dia, aderiram a essa maluquice toda. O Rothbard era da nova esquerda. O que você acha do anarcocapitalismo? Uma construção, uma masturbação mental. Uma masturbação mental. Eu preciso dizer uma coisa para você, Pondé, que eu já resenhei muita coisa sua, mas talvez você não saiba, ou com certeza não sabe, né? Por que eu penso parecido com você em muitas coisas? Porque você foi muito influente. Outro dia eu tenho, desde 2001, uma cronologia de todos os livros que eu li, desde 2001. Tudo muito caótico, porque eu não tenho tutor, então vai de acordo com aquilo que eu estou com vontade de ler no momento. E tem de tudo, em termos de assunto e inclinação filosófica. E eu fui fazer outro dia uma curiosidade, fui fazer um levantamento de quem eu li mais, em termos quantitativos. O primeiro lugar ficou para o Mário Vargas Lousa, porque inclui os romances. Mas o top 5 tem lá Luiz Felipe Pondé. Só não li seu, o livro sobre o Dostoevsky, que é alguém que inclusive eu adoro e também me influenciou muito. E acho que um dos seus primeiros livros. Homem suficiente. O resto, eu li 10 ou 11 livros seus. E fora todas as colunas semanais, que eu leio há anos. Então, pensamos de forma muito parecida. Eu lembro de uma vez que teve um colega da Folha que aprontou comigo e você me mandou uma mensagem assim, não brigue com ele não, deixa que eu e o Narlok vamos acabar com ele. Você lembra dessa história? Eu lembro, lembro dessa história. Então, não vamos falar o nome dele para não fazer merchan. Mas você falou, deixa que eu e o Narlok vamos acabar com ele. Mas voltando ao tema do liberal, como que você pensa essa crítica que se faz que o liberalismo não teria braço para lidar com a desigualdade social? Sim, não liga para os pobres. Eu acho que aí é o seguinte, muito liberal peca pelo excesso de argumento técnico e tudo mais. O PIB, isso fala para Faria Lima. O liberal tem que conseguir apelar mais também as emoções, ao coração. Política é paixão. Então, o grande erro dos liberais nesse aspecto, na minha opinião, foi deixar a esquerda monopolizar as virtudes. Quem se preocupa com as minorias e com os pobres? A esquerda. De alguma forma, eles tomaram conta daquilo que era o espaço das religiões. O esquerdismo virou uma espécie de religião secular. E os liberais ficaram com um papo muito careta, um papo muito chato. E não souberam, então, cativar. Não souberam seduzir. E aí foram massacrados, politicamente falando. Foram massacrados. Então, eles precisam se reinventar nesse aspecto e se adaptar. Porque eles precisam mostrar que os pobres e as minorias se dão muito melhor num regime liberal. Num regime de preservar esferas privadas. de não politizar tudo de forma coletivista. Porque isso é asfixia. Hoje em dia, o que é? Por exemplo, pega o movimento feminista. O que é o movimento feminista? Não tem mais nada a ver com a mulher. Tem a ver com o esquerdismo. Tanto que, agora, tivemos o caso aí das agressões do ator Zé de Abreu em relação à Regina Duarte. E o movimento feminista, em boa parte, calado. Inclusive, a Márcia Tiburi se manifestando de que o feminismo não pode só olhar para a mulher. Porque tem que olhar também para outras coisas. Exatamente. Por que elas não respeitam Margaret Thatcher? Uma mulher empoderada. Mas porque era conservadora. Mas empoderada do que ela é impossível. Pô, mais de 10 anos como primeira-ministra do Reino Unido. E com bons resultados. Comandou afundar o Belgrano da Argentina. Exatamente. Afunde esse barco. Isso aí, sofrendo atentado terrorista dos mafiosos sindicatos lá e resistindo. Então, uma mulher de fibra. Mas por quê? Conservadora. O feminismo, então, não tem mais nada a ver com a mulher hoje em dia. O feminismo tem a ver com a esquerda. Você teve um caso, algum tempo atrás, que me chegou ao conhecimento a partir daquele psiquiatra que usa o heterônimo Theodore Darenboe. Adoro. Certo? Foi minha maior influência junto com você. Doze livros dele. Gosto muito, é. Eu já li muitos livros dele. Anthony Daniels. Anthony Daniels, que é o nome dele mesmo. Já estive com ele. Jantei com ele. Aqui? É. Em Porto Alegre. Então, assim, ele conta uma história que depois eu fui fuçar e aprendi mais do que ele estava falando no livro. Mas a história basicamente é a seguinte. Você tinha uma cidade na Inglaterra que durante um número de anos, cinco, seis anos, você tinha um grupo de homens que tinha por hábito fazer festas em que trazia meninas e entre essas meninas, inclusive meninas de menor idade, e que eles faziam festa, transavam com elas e não sei o que e tal. Tipo o Epstein lá nos Estados Unidos. É. E a coisa correu. Assim, ninguém nunca fez nada. A polícia nunca chegava a termo. Ninguém processava. E só foi... O caso só foi estourado quando um promotor, que era do mesmo grupo, porque era um grupo de imigrantes. Certo? Um daqueles grupos de imigrantes que vêm de ex-colônias britânicas, que evidentemente não descreve a totalidade dos imigrantes. Sim. E esse grupo, esse fenômeno só foi estourado quando um promotor foi atrás, que era do próprio grupo imigrante. Portanto, politicamente correto, tinha capital simbólico, porque... Tinha lugar de fala. Lugar de fala, como se diz isso muito bem hoje em dia. E porque a polícia tinha medo de ser acusada de racismo, preconceito e tal. Só que numa oportunidade em que eu conversava com uma feminista, num programa, e eu não fiz essa pergunta para ela no ar, fiz no break. Você que já fez programa de televisão e programa de rádio sabe que tem certas coisas que você faz no break por uma questão de elegância. Sim. Certo? E a pergunta era basicamente a seguinte, era como que você analisa o fato que o movimento feminista, o Darwin Paul falava disso, que o movimento feminista não fez nada em relação a esse caso, que era um caso... De abuso de mulheres. De abuso de mulheres. Sim, de menores. De menores. Ainda de menores. E como que não fez nada e tal? E a resposta, simplificando, foi mais ou menos assim. Não, porque esse grupo étnico é a mais vítima social. E é aí que eu queria chegar, Pondé. Você é um dos pouquíssimos brasileiros, que pelo menos que eu tenha visto, acho que talvez o único, que já falou de interseccionalidade na imprensa brasileira. É exatamente isso que eu estou falando. Nos Estados Unidos, como eu moro lá há cinco anos, é mais comum ouvir. Então, é esse o lance. É ver quem consegue pontuar mais na escala de vitimismo. E isso é o que está destruindo o Ocidente, porque essa elite culpada fica abraçando a religião política chamada multiculturalismo, onde você não pode mais ter nenhum tipo de critério objetivo, de uma régua única, onde você mede indivíduos e comportamentos, atitudes. Você, antes de ver o que aconteceu, você vê quem fez, para ver se enquadra ou não na narrativa de vítima ou algoz. E ponto. Então, é uma visão absolutamente nefasta, coletivista e que destrói a capacidade de evolução e livre-habito do próprio indivíduo. O Derimpo mostra muito também as consequências nefastas dessas ideias bonitinhas na teoria, descoladas no âmbito cosmopolita e o efeito deletério no meio periférico, na periferia. E é interessante porque na origem dessa teoria está, na verdade, o Marcuse. Sim, sim. Por conta, porque a teoria é a seguinte, você tem gradientes, então você pega homem branco, heterossexual. Cristão ou judeu é o vilão da história. Não vale nada. É o vilão da humanidade. Então não tem lugar de fala, não tem direito a falar. É isso. Isso, inclusive, é o que acaba... Quer dizer, mulher branca, heterossexual, judia e cristã, está logo no segundo lugar. Gay e branco, gay e branco, também não está bem. Homem gay e branco já está num lugar em que ele está mais perto de cima. O mais engraçado é onde acaba essa brincadeira toda, porque cada hora você vai ter briga entre os grupos, porque aí vai ter as mulheres falando que são vítimas, mas a mulher negra vai virar e falar, não, você fica quieta, porque eu sou mulher e negra, eu tenho duas pontuações na escala, no ranking. Mas aí uma outra vai virar e falar, eu sou trans, negro... Exatamente isso. E aí você começa a ir por um absurdo. Então a gente está vivendo essa loucura. E voltando à questão dos liberais, muito liberal, entre aspas, está caindo nessa por um hipersubjetivismo. Falar, é que nem ideologia de gênero, cada um é o que é. Quando é que eu comecei minha migração para o lado mais conservador? E meu último livro, Confissões de um Ex-Libertário, fala disso. Dessa minha transição ao lado mais conservador. Eu comecei quando, por exemplo, saiu na Folha de São Paulo, não sei se você vai lembrar disso, tem uns anos. Na capa da Folha de São Paulo, ocupando quase meia capa, uma moça, com os olhos tatuados de vermelho, ela implantou um soco inglês de silicone no pulso e tatuou devil, demônio, na testa. E sai na capa do jornal de maior circulação do país. Eu falei, bom, essa mulher está gritando por ajuda. Ela está perturbada. E aí eu escrevi no meu blog sobre isso. Falei, essa menina é uma pobre coitada, está mal, precisa de ajuda. E aí veio um bando de libertário que fala em nome da escola austríaca e não entende nada de nada, falando, você não é mais um liberal. Quem é você para falar isso dela? Falei, como assim eu não sou mais um liberal? Estou usando a minha propriedade privada para emitir a minha opinião sobre alguém que tornou público alguma coisa que diz respeito a características dela. Então, como assim? Onde foi que eu perdi o fio da merada para falar que liberal não pode mais emitir opinião no próprio veículo sobre coisas públicas. Então, você acha que os libertários jovens estão um pouco fazendo um papel assim de atrair jovens de esquerda no sentido de dizer, olha, eu não sou de esquerda, mas eu sou legal? Sim, sim. Os left libs que a gente chama. Sim, eles estão fazendo esse papel. Ficou mais cool na escola e na universidade. Você usar uma camisa, missas e tudo mais, em vez de Che Guevara. Mas há uma deturpação muito grande e, às vezes, perigosa do que é a filosofia liberal. Então, assim, espera-se que com o tempo eles amadureçam. E eu tenho amigos libertários que ficam loucos quando a gente fala isso. Porque assim, você está chamando a gente de infantil. É mais ou menos isso. É o que o Nelson Rodrigues diria. Isso mesmo é. Envejeçam. Envejeçam, né? Então, é mais ou menos isso. Vai ter filho, vai entender que o entorno importa, que as ideias disseminadas na sociedade fazem, têm influências, exercem influências. Vai ver que no final você quase perde sempre. Exato. Vai lidar com as frustrações inexoráveis, inesoráveis da vida. Aliás, uma das expressões que eu mais adorava repetir veio de você, para mim, que era tal contingências do destino. E aí a gente fica no abstrato e o mundo, às vezes, abre o chão sob seus pés. É meio que nem o Hasselas do Samuel, do Dr. Johnson, que ele sai, o príncipe da Biscínia, sai em torno de uma filosofia, o tal emplastro do Blast Cuba, a pedra filosofal, aquilo que vai responder todas as angústias. E ele conhece lá um guru que fala exatamente isso, geração OLX de hoje, desapega, que é outra coisa que você bate muito. É o filme do George Clooney, viaja leve, não tem apego a nada. E o cara falava exatamente isso. Ele, ah, gostei, acho que eu encontrei a resposta. Aí, no dia seguinte, ele lembra que esqueceu de dar uma moedinha de ouro para o cara. E volta lá e o cara está arriado, cabisbaixo, arrasado. O que aconteceu? Minha filha adolescente faleceu, foi acometida de uma doença e morte súbita ali. Mas você não falou que a gente não pode se apegar? Ah, mas ontem eu estava discursando em termos abstratos, hoje foi minha filha que morreu. E as contingências do destino é mais ou menos isso, mas você não se prepara desde que você passe por isso. Eu passei. E eu preciso dizer aqui em público que ter lido muito o que você escreveu sobre esses assuntos me ajudou muito a aguentar. Eu passei por uma coisa muito pesada, familiar, minha esposa, enfim. E foi muito difícil. E eu lembrava sempre disso. Nessas horas você tem que mostrar também o amadurecimento, a fibra, a moral e tudo. Você é testado. É muito fácil falar de coragem, que acho que é a virtude principal, como diria Aristóteles. É fundamental falar de coragem, mas passar por um teste de coragem é que faz a diferença. Você tem aquele texto sobre os filhos de pessoas que ajudaram judeus na época. Cara, o que eu apanhei por causa desse texto... Mas foi fantástico esse texto. Foi uma coluna há muito tempo. É, mas eu lembro de muita coisa, tenho boa memória. Eu não sou o professor Vila, com datas, mas eu tenho boa memória para algumas coisas. Esse texto chamava-se O Quarto, que foi uma coluna, quando saiu o filme, O Leitor. Isso mesmo. Eu apanhei muito com esse texto. Mas o texto é muito bom, porque os filhos olhavam para o pai e falavam, vem cá, que história é essa de você abrigar sob o risco da própria família um estranho em casa? E isso mexe com um monte de coisa, mas é um ato de dever moral, de coragem, uma coisa rara. Mas é a imaginação moral, para usar uma expressão do Burke, que é muito repetida por Gertrude Hilmer Fábio, que faleceu há pouco tempo e que eu gosto muito. Voltando um pouco atrás, a gente estava falando de colunas. Uma vez eu fiz uma coluna, que talvez você lembre, que também fiz muito barulho, que chamava Direita Festiva. Sim. E eu quero lembrar essa coluna, porque eu quero te fazer uma pergunta, se você acha que houve alguma mudança. Porque esse texto tem cinco anos, talvez. Esse texto nasceu de uma conversa com o Narlok. Eu e ele conversando em Porto Alegre, no final de um daqueles fóruns da Liberdade, lá na PUC. E na noite anterior, nós tínhamos ido a um programa da Band, juntos, e um professor da Católica Portuguesa, onde o João Pereira Coutinho dá aula, e tinha uma festa de encerramento do evento, lá na PUC, no Rio Grande do Sul. E ele estava todo animado com a festa. E ele perguntou, você não vai para a festa? Eu falei, não. Ele falou, mas como não? Festa na PUC? Rio Grande do Sul, pô, onde você está com a cabeça? Sabe aquela história de cara falando? Eu falei, olha, festa de jovem liberal vai ter um monte de moleque chato, de paletó, bêbado, enchendo o saco de cinco meninas. Porque festa de liberal não tem mulher. Eu falei isso para ele, mais ou menos assim. Aí ele foi para a festa. No dia seguinte, a gente se encontra no hotel. Ele estava, na época, acho que ele estava voando em Londres. Lembram? Sim, lembro, ficou um tempo lá. Então, ele ia voltar para Londres, ia voltar para São Paulo, e eu perguntei para ele, a gente deu muita risada por causa disso. E aí, como é que foi? E aí, ele falou... O oposto do que você imaginava. Ele falou assim, olha, foi exatamente o que você falou. Os caras bêbados, enchendo o saco das meninas, elas foram embora. E aí, eu falei, jovem liberal não sabe falar com mulher, só fala de taxa selic, só fala de juros, só fala de oferta e demanda. Meu Deus! E eu falei assim para ele, tem que falar de cinema, de poesia, de literatura. Mulher não gosta de falar de economia, de small science. Aliás, não pode mais dizer que homem e mulher são diferentes, né? Eu sei, mas eu continuo achando que são. Eu também continuo achando que são. As meninas não gostam que você fique falando de economia, porque a ciência é triste. Exato. Como se fala em inglês, né? Exato. E aí, ele falou, Pondé, você está dizendo que a gente precisa criar uma direita festiva? É isso, a direita é que transa. É, então, você acha que melhorou? Os jovens liberais estão indo para o cinema e só não falando de taxa selic? Eu acho que está melhorando, mas eu acho que ainda peca, muito liberal peca pelo economês, pela visão árida do mundo, sem nenhum tipo de poesia, porque isso faz falta, né? É como eu disse, acho que os conservadores, nesse aspecto, até são melhores. São. Os conservadores têm uma pegada cultural, mais repertório cultural, né? Então, eu acho que sim, os liberais precisam sair dessa bolha economicista, né? Inclusive, até mesmo, não só para pegar a mulher, mas para vencer a eleição, como eu dizia, né? Esse papo não vence a eleição. Quando a gente pegar as meninas, foi a grande metáfora, que era absolutamente verdadeiro, a festa, né? Isso, exato. E, assim, tanto que, assim, foi muito engraçado, porque logo depois dessa coluna, eu recebia, às vezes, algumas fotos de reunião de jovens liberais com duas meninas falando, Pondé, a gente tem menina. Assim como se fosse, tipo, assim, a gente não é bobo, sabe? Mas o que está por detrás dessa, digamos, essa brincadeira, que, na verdade, era uma análise sociológica selvagem, mas verdadeira, é o fato de que, muitas vezes, muitos liberais acham que o pensamento liberal nasce econômico e é só econômico. Exato, exato. E o pensamento liberal nasce moral. E vou além também, de novo, para falar de Burke, né? O Burke falava dos pequenos pelotões. O Tocqueville falava das associações voluntárias. Esse é o pilar da civilização ocidental, né? Esse é o tecido social. Então, o que eu vejo, hoje em dia, ainda mais na era das redes sociais, é um bando de nerd, um bando de gente que não tem tato e não tem vivência, não tem experiência de vida, né? É querendo dar lição de moral e tudo porque abraçou algum tipo de pedra filosofal e tudo mais. Eu vejo muito isso no bolsonarismo raiz das redes sociais, né? E, às vezes, eu sinto, eu fico com a clara sensação de que falta esse pessoal transar. Falta esse pessoal ter, realmente, pequenos pelotões. Você conhecer gente, você ir numa festa, você tomar um drink, falar de outras coisas, né? De filmes. Até que, mesmo que seja filme iraniano, né? Eu sei que você implica, eu sei que você implica. Tem um ou dois, tem um ou dois bons. Eu sei. Mas eu sei que você implica porque é aquela turma que gosta de... Fica parado. É, é o pseudo-intelectual, o pseudo-intelectual. Porque a cena dura cinco minutos. Eu bato muito nesse pessoal também. Já que você tocou no nome Bolsonaro, o que você acha que está esse governo Bolsonaro? Não no sentido do exercício da governança, mas do ponto de vista da relação com o pensamento liberal. Como que você acha? É, eu, como eu participo de muitos movimentos liberais nos bastidores, o que eu posso dizer é o seguinte, tem muita gente decepcionada e assustada com o tom, principalmente, dessa militância engajada nas redes sociais, né? E que faz parte, mal ou bem, do núcleo duro, porque são os filhos do próprio presidente, né? E com o aval do presidente. Então, eles têm muito medo disso. Eles acham que isso aí vai queimar o filme do liberalismo a médio e longo prazo, porque nós começamos a aumentar de uma Kombi para três maracanãs e ganha o poder, mal ou bem, tem um ministro liberal na economia e tudo mais, e aí tem esse outro lado mais obscuro, mais sombrio. Por outro lado, eu acho que, em que pese eu reconhecer que existe esse lado que eu mesmo critico no bolsonarismo, eu acho que, de novo, os liberais precisam entender que, primeiro, política é a arte do possível, é a realidade, você não vai ter uma coisa purista, partido novo, eu sou muito amigo do João Amoedo, ajudei muito o Partido Novo no início, mas é falar de novo para a Faria Lima, né? É uma coisa meio elitista, meio purinho, purinho demais. É a virgem de um puteiro. É a virgem de um puteiro, então você tem que ser realista. E eu gostei muito, gostei muito da imagem que o historiador militar californiano Victor Davis Hanson trouxe do herói trágico, lá da Grécia ou então daqueles filmes de faroeste americano. O herói fez um livro sobre o Trump, The Case for Trump, onde ele traz essa figura. Quando a cidadezinha é tomada por um bando criminoso, os bandoleiros lá que arruaceiros, não é aquele xerifezinho da cidade pacata que está acostumado a apartar briguinha que vai enfrentar esses caras. É um cara que, por acidente do destino, não faz a par do bando, mas ele é quase tão psicopata quanto o bando. Ele é um bicho ruim, é o mal necessário. É o personagem do Clint Eastwood em muitos filmes. Em muitos filmes, o Clint Eastwood... De faroeste. Exato, o Clint Eastwood captura a essência desse troço. Então vamos usar o Trump, vamos usar o Bolsonaro para enfrentar, porque, ah, o Mac, vamos ter alguém limpinho e que fale em gestão de educação. Você milita nesse meio muito mais do que eu. Eu queria que fechasse o Mac. E conhece o que é de podridão nesse troço do fator ideológico. E aí eu fico ouvindo meus pares no jornalismo falando, não, o fator ideológico não importa tanto. Porra, é tomado pela esquerda, é quase hegemonia, quase pensamento único. Então, ah, o Weintraub me incomoda em vários aspectos, me incomoda. É um... Fica mitando em rede social. Mas ele é um cara que, pelo menos, mostra alguma cascadura para aguentar esse fogo pesado que vem de todo lado, né? Quer dizer, eu não conheço esse outro, acho que a minha prima que mora na Virgínia me falou dele. Desse historiador? Repete o nome dele. Victor Davis Hanson. Ele tem um livro traduzido no Brasil chamado Por que o Ocidente Venceu? É esse aí. Ele é um cara muito interessante, sabe por quê? Ele é fazendeiro no interior da Califórnia e dá aula na costa para a elite toda liberal cosmopolita. Então ele conhece os dois mundos daquela teoria do coming apart do Charles Murray, que pega dois zip codes e analisa as diferenças. Isso, para mim, é o tema de hoje em dia. A elitezinha cosmopolita não se comunica. O mundo de Davos não fala mais a língua do povo. Do povo que frequenta o Walmart em vez de Whole Foods. Eles não se comunicam mais. É, mas eu vou... É a Vila Madalena daqui. A imagem é de que... Eu fiz uma referência ao Clint Eastwood. Quer dizer, a imagem é de que quando você está numa situação meio caótica, você não pode, digamos assim, combater o caos com o guardanapo. Exatamente. Exatamente. Você precisa de uma figura... Tem que sujar a mão. Tem que sujar a mão. E o Trump e o Bolsonaro são uma espécie de dedo do meio para esse excesso todo do pêndulo que foi o progressismo. O progressismo exagerou. Hoje em dia, gente, não existe mais biologia. Estão botando o homem em esporte feminino, inclusive de luta. Aí o cara... Só porque diz que é mulher. Eu sou mulher. Vai lá lutar com mulher então. Aí o cara arrebenta a mulher, manda pro hospital. Ih, caramba, deu ruim. Entendeu? É só o South Park que ironiza esse troço. Então a asfixia do mundo politicamente correto foi num grau tão absurdo de arrar efeito que o grito de liberdade é o Trump e o Bolsonaro. É o dedo do meio. É assim. Chega. Para. Aliás, tem muitas mulheres que eu já ouvi em esporte que reclamam justamente do fato de que ao deixar mulheres trans, que são homens, digamos fisicamente, a disputar com elas, que elas vão ter mais chance de ganhar nada. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Meu prazer. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Obrigado. Ela levantou a mão na hora que eu estava começando a frase. Ana Paula Henkel. Sozinha nessa luta. Ana Paula do vôlei. Minha amiga. Isso mesmo. Teve lá em casa agora em Weston. Isso mesmo. Teve lá em casa agora. A gente foi junto. Sabe, pra um evento que eu fui? Pela primeira vez na vida. Marcha pela vida.